A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou a terceira audiência pública do quarto período legislativo para debater o planejamento econômico da cidade, diante dos reflexos da pandemia da Covid-19. A secretária de Desenvolvimento Social foi convocada para esclarecer as perspectivas e os objetivos desse planejamento. A reunião também contou com a participação popular através do WhatsApp. Com a pandemia a gente já tinha feito o requerimento sobre o benefício que os vereadores pediu para a prefeita nesse momento tão difícil para um trabalhador que acaba perdendo seu emprego e não tem aonde ter uma renda. Então a gente conseguiu conversar com a prefeita, a prefeita vai fazer esse estudo e com certeza o mais rápido possível vai trazer essa informação para nós se vai conseguir dar o benefício ou não. Nós realmente enfrentamos a pobreza, mas não é a pobreza simplesmente pelo combate à fome. É a pobreza, a injustiça social, a equidade, a promoção da equidade e essa promoção da cidadania como a política que integra a seguridade social. Nós fazemos parte do tripé da Constituição. Saúde, previdência e assistência. Nós temos uma rede de proteção social já historicamente reconhecida, mas sabemos que a crise sanitária e a crise principalmente econômica faz com que a população empobreça cada vez mais. Então nós estamos trabalhando aqui na Câmara Municipal, inclusive em parceria também. Criamos aqui o nosso projeto de lar em lar que vai dar oportunidades às entidades assistenciais de terem visibilidade para buscarem recursos e condições também para continuarem ajudando o Executivo nas propostas sociais. Então a audiência pública foi muito proveitosa, enriquecedora e nos traz esperança. Em celebração ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Câmara Municipal destacou os trabalhos realizados neste ano, como a abertura de diálogo com as categorias, a parceria com os servidores e os planos para o futuro. Temos que valorizar o nosso trabalhador, principalmente não retirando seus direitos através de mudanças trabalhistas, mas fazendo com que ele possa ser reconhecido como importante para a vida em sociedade e termos mais justiça social, uma vida mais fraterna, mais humana e mais solidária. Nesse momento quero externar a nossa grande alegria, não somente a minha, mas a de toda a categoria, de todos os trabalhadores, quando, por iniciativa ousada do presidente da Câmara Municipal, abre o espaço da Casa do Povo para o debate da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. Eu acho importante, na elaboração de um plano estratégico, uma instituição igual à Câmara, a participação dos servidores, porque é um braço dentro da Câmara que vai colocar as ações em andamento. Além de promover uma reestruturação da organização, da estrutura organizacional da Câmara, ela também quer envolver cada vez mais os servidores. E aí, envolvendo, inclusive, valorizando mais o papel dos servidores. Você sentir que está participando dessa transformação que a Câmara está passando. Teve início, nesta semana, a ampliação do pré-cadastro das pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19 em Juiz de Fora. Serão vacinados, nessa etapa, pessoas de qualquer idade com síndrome de Down, com doença renal crônica em terapia de substituição renal, a diálise e gestantes hipoérperas com comorbidades. O pré-cadastro inclui pessoas de 55 a 59 anos que tenham comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada. Na quarta-feira, a Casa Legislativa realizou a mobilização das lideranças comunitárias do município. A medida faz parte do plano estratégico adotado pela Câmara Municipal, que visa o diálogo e a construção coletiva. A Câmara é a Câmara do Povo, é a Casa do Povo. Aqui, quanto mais nós fizermos um trabalho de aproximação, ouvir. Melhor. Só tem uma possibilidade de melhorar a vida do cidadão e da cidadã. É quanto à classe política, quem está no poder e a sociedade possa ouvi-lo. Ao ouvir as pessoas, a probabilidade de nós acertarmos as nossas ações são muito maiores. Então, a Câmara tem que ser ouvido e tem que ser voz. Ela tem que ouvir a população e tem que falar para representar a população. Essa iniciativa vai ser, já é, muito importante para nós, para sabermos que nós estamos sendo lembrados pelo Poder Legislativo e, consequentemente, pelo Executivo. É muito valioso, é extremamente importante que a gente esteja aqui, que a gente esteja compartilhando os problemas, porque a gente vê que, quando a gente vai compartilhando juntos, a gente vai vendo que os problemas não são específicos de um ou de outro bairro. Várias falas aqui são problemas muito semelhantes em bairros diferentes, em regiões diferentes da cidade. E acho que isso ajuda muita gente a enxergar, pensar políticas públicas para a cidade, de uma forma geral, para que a gente possa avançar, para que a gente possa melhorar a situação dos moradores. Eu participei de uma reunião há tempos atrás, quando ainda participava de grupo jovem na época de política. E logo que eu entrei, eu recebi uma cartilha, eu guardo ela comigo até hoje. E ela diz o seguinte, O líder comunitário ajuda a representar as preocupações e vontades da população perante os poderes, pois está sempre a par das necessidades reais da comunidade que representa, ouvindo a todos de modo igualitário e sem preconceitos. O que é que eu quis citar isso daqui? Porque muitas das vezes vocês são muito mais cobrados do que nós vereadores. Vocês estão em loco, vocês estão participando da vida do bairro que vocês e das comunidades no dia a dia. Então, eu costumo falar que vocês são os verdadeiros vereadores da nossa cidade. Nós somos funcionários públicos que exercemos a função de legislar em prol de vocês. Então, parabéns a vocês. Tenho certeza que as lideranças comunitárias, pela sua abnegação, pela sua dedicação, serão sempre acolhidas aqui com muito carinho, porque vocês merecem pela dedicação que fazem. A Rádio Câmara lançou um podcast com o balanço de todas as atividades dos primeiros meses deste ano. Nesta sexta-feira, as comissões de defesa, controle e proteção dos animais e de abastecimento, indústria, comércio, agropecuária e defesa do consumidor, receberam representantes da Associação Cultural dos Condutores de Veículos de Tração Animal. Também nesta sexta-feira, aconteceu o lançamento virtual do Parlamento Jovem de Minas Gerais com a participação de representantes da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E o nosso boletim semanal termina por aqui. Você confere todas essas informações no canal 35.1 JFTV Câmara, no YouTube da TV, pelo podcast da Rádio Câmara, através do Spotify ou do Google Podcast. Até mais!